Mas a igreja será rebatada A paz do Senhor, meus irmãos! Estamos aqui com o nosso presbítero Maurício, né? Esse presbítero que foi o preleitor da noite E presbítero, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Com esse tema, filhinhos, é já a última hora Qual um conselho que o senhor deixaria para os jovens do mundo atual, do dia de hoje? Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, aqueles que me ouvem, não é? É como foi ministrado na noite de hoje É se aprofundar no conhecimento de Jesus Estamos vivendo um período de muitas dificuldades Onde nós precisamos a cada dia estar mais arraigados com as coisas do céu Almejar o céu, desejar o céu e amar a Jesus acima de tudo Esse é o conselho que eu deixo Amém, presbítero, amém, obrigada Que Deus abençoe a todos E filhinhos, é já a última hora, te prepara Amém